Bela, olha só, consegui o autógrafo do Nicholas Sparks pro Fernando, foi irado. Cheguei lá cedão na fila, maior energia, todo mundo ali já alinhado, 200 pessoas ou mais, tinha mais gente na fila. Peguei a senha, depois voltei na livraria pra pegar autógrafo, o Fernando merece, olha. E pra mim, Mari, você não pegou não? Não, não sabia que você era fã, o Fernando é super fã. Poxa, Mari, eu também, sou muito fã dele. Mas ele leu todos os livros. Poxa, Mari. Então deixa eu ver esse autógrafo aqui. E aí, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Surpresa pra você, Fernando. Eu tô gravado, cara. O que foi, Bela? Tchau, tchau.